É importante destacar que no segundo momento, ou seja, na segunda onda, não existia autorização para fazer determinados exames. Então, por exemplo, se prescrevia cloroquina, hidroxicloroquina, na verdade, sem a realização do eletrocardiograma. Então, você não tinha como avaliar a questão do intervalo QT. Existia a dispensão de um medicamento que se chama Ivermectina e você também não tinha como, o médico, eu digo, ele não tinha autonomia para retirar esse item. Chegou a um ponto tão lamentável, na minha opinião, que esse kit era composto por oito itens. E aí os médicos, pelo menos a explicação que me deram, os plantonistas, eles pegavam o kit, eles entregavam ao paciente e diziam ao paciente, olha, eu preciso te dar, porque se eu não te entregar esse kit, eu posso ser demitido. Mas eu te oriento, se você for tomar alguma coisa daqui, tome só as proteínas ou só as vitaminas, porque os outros medicamentos, além de não terem eficácia, eles são muito perigosos para aquele público em específico. Obrigado. 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 Obrigado.